Fala galera, beleza? Dudu dá uma semana na área para mais um vídeo aqui no Bora Leão, mais um vídeo de mercado da bola falando da defesa, mais especificamente da zaga do Fortaleza visando a temporada 2019 que já está batendo na porta, daqui a uma semana o Fortaleza já se reapresenta visando Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Cearense e Série A, que são essas quatro competições que o Fortaleza terá em 2019. Antes de mais nada, quero lembrar que esse vídeo é feito com oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol para você ter no seu celular, seja Android ou iOS, o link para download está na descrição desse vídeo, quero pedir também para a curtida, ter o like, ter o joinha para fortalecer o trabalho, para você se inscrever no Bora Leão, caso ainda não seja inscrito e deixar até comentar as notícias trazidas aqui. Vamos começar falando das bajas, quem deixa o Fortaleza, começando com o Líger, Zagueiro Líger, que esteve aqui em 2017, esteve também em 2018, titular absoluto na temporada inteira, fez um golaço contra o Brasil de Pelotas, esse já se despediu do Fortaleza rumo ao Red Bull Brasil. Ele pertencia ao Oeste, o Red Bull comprou o passe dele e ele disputará o Campeonato Paulista pela equipe do Red Bull. Beleza? Já tinha até trazido aqui em outro vídeo e a especulação que roda ali o Líger é que ele deve retornar ao Fortaleza após o término do Campeonato Paulista, disputando assim a Série A pelo Leão. Ainda não é nada oficial, a única coisa oficial é que o Líger não segue, pelo menos na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense, no Fortaleza. A segunda baixa, que ainda não é confirmada oficialmente, mas é o que tudo indica, é que Diego Jussani, zagueiro, outro zagueiro estilo absoluto, que fazia dupla com o Líger, não permanece no Leão para a temporada 2019. Notícia do Esportes O Povo, falando que o jogador tem sete outras propostas, mas que não segue no Fortaleza. Jussani começou mal a temporada, foi mal no estadual, depois se recuperou, teve uma volta por cima espetacular, foi estilo absoluto e importantíssimo na Série B 2018, fez 49 partidas pelo Fortaleza e marcou 3 gols. Ele não segue no Fortaleza, era o queridinho de muitos aí para ficar pela liderança dele, pelo famoso pau nos caras que ele falava ali nos bastidores da TV Leão, mas ele não segue, qual a minha opinião a respeito desses dois jogadores que deixam. O Líger é um jogador que me agrada bastante, apesar de muitos não gostarem, eu não entendo muito porquê, ele é um jogador seguro, ele dá algumas falhadas aqui ou acolá, como qualquer outro zagueiro, mas é um zagueiro que me agrada muito, ele tem um estilo de jogo que me agrada na Série A. Já entrando nesse ponto, o Diego Jussani, apesar do baita ano que ele fez, eu o defendi em diversos vídeos aqui, falando que ele era um jogador mais consistente, para uma Série B era importante e tal, para uma Série A eu já não vejo o Jussani com a velocidade necessária, ele é um jogador que já tem seus 31 anos, acredito, um jogador lento, um jogador que, para mim, se adequa muito ao estilo de jogo da Série B. Para uma Série A não daria certo, essas são as duas baixas. A terceira baixa, provavelmente, é a Adalberto. O Adalberto que esteve aqui em 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, um jogador muito identificado com o Fortaleza, não deve seguir no Leão para 2019, nossa defesa completamente é isso, facelada de um ano para o outro. O Adalberto não deve seguir, o Adalberto, mito, super engraçado, um jogador super identificado com o Fortaleza, de grupo e tal, mas não deve seguir. E só me resta gratidão a todos esses três jogadores, ao Lígia, que deve voltar para a Série A, ao Diego Jussani e ao Paulo Mouscaras, e ao Adalberto, o Daburá, gratidão a todo mundo que fez parte desse grupo em 2018. O Adalberto também fez parte em 2017, gratidão dupla ele aí. Adalberto e Lígia, né, eles estiveram no grupo em 2017. Dos quatro zagueiros que tivemos em 2018, o que deve continuar no Fortaleza é o Roger Cavalho, né, porque deve continuar. Na segunda-feira, dia 24 de dezembro, o Fortaleza anunciou, né, soltou um tweet anunciando a renovação do zagueiro Roger Cavalho por mais uma temporada, depois apagou, ficou muito disse-me-disse, porém o diretor de futebol, Daniel de Paula Pessoa, confirmou a renovação do jogador de 30 anos, Roger Cavalho, que não conseguiu ser titular em nenhum momento da temporada, teve algumas falhas no momento que entrou, então isso marca bastante o torcedor, que chiou muito nas redes sociais, né. Falou bastante dessa renovação, que não concordava e tal, mas, ao que tudo indica, é um pedido do treinador Rogério Senna. Rogério Senna pediu a renovação de Roger Cavalho, que é um jogador diferente dos outros três citados, né, diferente de Adalberto, de Lígia e de Diego Giussani, Roger tem rodagem na Série A, né, ele tem bagagem na Série A, já disputou a Série A pelo São Paulo, pelo Vitória, pelo Palmeiras, é campeão brasileiro da Série B pelo Botafogo e pelo Fortaleza. Então ele tem uma bagagem, ele tem uma experiência que conta muito e ele assimila muito as ideias do treinador Rogério Senna e isso pesou bastante na sua renovação. Quero saber desses quatro zagueiros de 2018, que três vão embora e um fica apenas, Roger Cavalho, qual a opinião de vocês? Diz aí nos comentários, né. Bem, a priori temos esse primeiro zagueiro, que é o Roger Cavalho, e o segundo zagueiro que chega aí para ficar no elenco do Fortaleza para 2019 é Patrick, de 23 anos, que disputou o último campeonato brasileiro da Série B pelo Oeste e pertencia ou pertence à ferroviária. Ele foi anunciado juntamente com a renovação de contrato do Roger Cavalho, né, em segundos, minutos depois, esse post foi apagado, mas, de novo, repito, o diretor de futebol, Daniel de Paula Pessoa, confirmou a contratação do zagueiro Patrick, o próprio zagueiro Patrick, nas suas redes sociais, confirmou a contratação, comemorou, de estar indo para o Fortaleza disputar na Série A, ser treinado pelo Rogério Senna, né. Patrick fez uma boa Série B pelo Oeste, o Oeste não fez uma grande Série B, mas ele foi um dos destaques individuais do bom time de jovens, né, de jovens que tinham o Oeste, ele se destacou bastante, o Fortaleza foi lá, trouxe esse jogador promissor, né, para uma das quatro ou cinco vagas que tem na zaga do Fortaleza visando 2019. Temos aí os primeiros dois zagueiros, que é Roger Cavalho, Carvalho, de mais experiência, e Patrick, de 23 anos, jogador mais novo, com potencial, e ficam aí umas duas ou três vagas para novos zagueiros visando a temporada 2019, né, a gente fica aí ansioso, porque não vejo Roger Carvalho nem Patrick para serem titulares a priori numa Série A, né, não acredito que seja esse o plano do Fortaleza, espero que venham mais dois jogadores mais tarimbados, mais rodados na Série A, não precisa ser medalhão, de 35 anos, não é esse o meu objetivo, mas dois jogadores que jogaram recentemente Série A, que tem um tempo de bola, que sejam mais velozes, enfim, né, mas é isso, esses são os dois primeiros zagueiros do Fortaleza confirmados para 2019, Patrick e Roger Cavalho, eu quero saber a opinião de vocês, eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, porque eles foram anunciados e depois desanunciados na véspera de Natal, já estava quase deixando o trabalho, já estava indo para as minhas comemorações, no dia 25, descanso total, retornando agora, qualquer outra novidade, né, que segundo o amigo Ricardo Tavares, devemos ter de 4 a 5 confirmações nos próximos dias, entre contratações e renovações, qualquer novidade, eu trago aqui para vocês, beleza galera? Então esse foi o vídeo de defesa do Fortaleza, o mercado da bola da defesa do Fortaleza, que é o que você tem achado, diz aí nos comentários, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, um abraço, até a próxima, Bora Leão, Valeu!